Oh, venha acampar Ao redor dos que o temem E os salva Prova e vê de quão suave É o Senhor Feliz o homem que tem nele O seu refúgio De todos os terrores O Senhor me libertou O Senhor me libertou O Senhor me libertou O Senhor me libertou